Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest. V-I-N-O-11, o Vino-11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, ele é um fundo imobiliário de lajes comerciais. Esse é um fundo que atualmente está sendo negociado a R$ 46,11, ele é um fundo que tem apresentando um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,54%, ele vem sendo negociado ainda com desconto de 0,85%, ou seja, 15% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, e é um fundo que é negociado com alta liquidez, ele negocia em média R$ 1,1 milhão por dia, que é uma liquidez muito boa, até para médios investidores e dependendo do grande investidor, dá para se posicionar aos poucos nesse fundo. Ele tem uma valorização nos últimos 12 meses, na casa de 12,69%, ele deu uma boa recuperada nos últimos 12 meses. Em relação ao gráfico de cotação, prefiro ver nesse site, a gente vê que atualmente R$ 46,13, mínima de R$ 38,79 no último ano e máxima de R$ 51,46 no último ano. Então esse fundo, nos idos de 2019, ele chegou a ser negociado ali a R$ 64,00, R$ 72,00, R$ 70,00, vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para R$ 42,00 em março de 2020, o fundo se recupera a R$ 54,00, mais ou menos R$ 50,00, depois tem outro pico a mais ou menos R$ 60,00, e ao contrário dos outros fundos de lajes, esse fundo teve um bom desempenho durante o ano de 2020, final de 2021. Por quê? Esse fundo fez a venda de um ativo, inclusive ele vendeu lá para o RBVA, com lucro muito alto, e aí ele ficou distribuindo esse lucro durante um ano, e o seu dividendo foi assim, acima do normal. Então durante o momento em que o mercado de lajes estava depreciado, esse fundo estava com entrega bem interessante. Então esse fundo ficou sendo negociado ali acima dos R$ 60,00, sendo negociado ali a R$ 63,00, R$ 64,00, R$ 60,00. Só que aí quando acabou esse dividendo extraordinário dele, as suas cotas despencam, no primeiro momento para R$ 54,00, depois algo na faixa de R$ 48,00, em março ele até esboçou uma recuperação ali em março, abril, para mais ou menos ali R$ 50,00, R$ 50 e poucos. No meio, entre maio e julho do ano passado, ele vem para o seu fundo na faixa de R$ 42,00, o fundo esboça uma recuperação no final do ano, o mercado começa a dar uma melhorada, e aí o fundo tem uma boa recuperação no final do ano passado, voltando a patamar de R$ 50,00 mais ou menos. Depois, na virada do ano, o fundo novamente tem uma nova queda, e chega aqui, entre esses fundos ali, novamente ali, abaixo até dos R$ 40,00, chegando nesses R$ 38,00. Atualmente ele está mais ou menos lateralizado, nesse patamar de R$ 46,00, e esboçou uma pequeníssima recuperação recentemente. Voltando para o outro site, a gente vê aqui algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, o CNPJ dele, ele é um fundo para o público em geral, mandato renda, lajes corporativas, ele é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado, ele tem gestão ativa, a taxa a gente vai ver lá dentro do relatório, ele está com uma pequeníssima vacância de 2,3%, ele conta com mais de 122 mil cotistas, e o fundo possui mais de R$ 16,5 milhões de cotas emitidas. Esse fundo está valendo atualmente R$ 54,00, o valor de mercado, e o valor dele total vale mais de R$ 900 milhões de patrimônio. E o último dividendo anunciado foi de R$ 0,31. Mais abaixo, a gente consegue ver aqui a rentabilidade do fundo. Então o que a gente consegue observar? Se a gente trouxer para os dois anos, a gente vai ver algo um pouco mais positivo por parte do fundo. Mas vamos deixar nos cinco anos mesmo. Nos últimos cinco anos, o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, rendeu ali 107%, o IFIX, 47%, o IPCA, 33%, o CDI, 38%, e esse fundo pelo menos está positivado ali na faixa de 0,99%. Acredito que quando o mercado virar, que ele conseguir valorizar um pouco as suas cotas aí, ele vai dar uma estilingada nessa rentabilidade que ele está passando aí. Mais abaixo, a gente vê os dividendos entregues pelo fundo. E aí é o seguinte, geralmente, quando se investe num fundo de tijolo, busca-se duas coisas. Você quer que a cota valorize com o decurso do tempo, e você quer também que o dividendo dê uma melhoria no decurso do tempo. Esse fundo não tem muito tempo assim. Então ele não vai ter um histórico para mostrar a evolução dos dividendos no decurso do tempo. O que dá para a gente ver é que ele está bem lateralizado. Ele estava entregando algo na casa de 0,37. Ele teve essa entrega extraordinária, que foi quando as suas cotas ficaram bem apreciadas. Ele voltou para patamares ali na casa de 0,34, e atualmente caiu um pouco para 0,31. Então esse fundo, infelizmente, apesar que o prazo é curto, né? Nesse curto intervalo de tempo, ele vem com um ponto negativo que os seus dividendos, além de estar de lado, está até caindo. Isso é um ponto ruim. E a cotação dele aí já não é culpa só do fundo. O mercado teve essa situação. A cota depreciou bastante, né? Mas, de novo, isso é por situação da pandemia, coisas nesse sentido, né? Então, por enquanto, esse fundo vem sofrendo bastante. A gente vê os dividendos ditos, né? Chegou a ser 0,37. Durante o período, estabilizou-se em 0,34. E agora, nos últimos meses, ele estabilizou-se em 0,31. Dia 31 de maio, eles pagaram dia 15 de junho. Esses 0,31 são o último dividendo anunciado. E aqui, mais abaixo, a gente vê a rentabilidade média do fundo. Chegou a ser, durante o período que ele estava bem depreciado, chegou bem apreciado, sendo negociado acima do seu normal, né? Entre dividendos ali de 70, 0,7, 0,77, 1%. Atualmente, ele está mais ou menos nesse patamar. 0,72, 0,66, 0,77. Ficou oscilando, mas está nessa casa de entre 0,7 e 0,75. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Agradeço de coração todos vocês que colaboram aqui com o nosso trabalho. Considere também se tornar membro dos nossos canais. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que ajuda bastante o nosso trabalho. Obrigado a todos vocês que colaboram aí e que se tornam membro. Os membros são de primordial importância e têm carregado o canal aqui nas costas. Além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, quando finalmente, em algum momento, a gente conseguir comercializar a planilha, quem for membro vai ter um hiper mega desconto. Então, considere se tornar membro aí do canal. Por fim, eu tenho mais uma forma de apoio financeiro. Eu elaborei dois e-books. Introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. Esses e-books possuem linguagem simples, de fácil entendimento, mas que eu acho que pode ajudar bastante aí no aprendizado e colaborar bastante com, seja um investidor iniciante, um investidor que já tem uma certa bagagem. Considere adquirir esse e-book para você, para um amigo, para um parente. Tem bastante conteúdo aqui e desde já agradeço vocês que colaboram. Caso vocês optem por comprar os dois e-books juntos, vão ter um desconto ali na casa de 40% a 50% de desconto. Muito obrigado a vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial e é o relatório mais recente do fundo. Aqui a gente vê algumas informações. Vamos pegar algumas informações aqui, mais importantes aqui do fundo. Hoje, na data do relatório, ele estava sendo negociado a 44%, sendo que ele vale 54, 16 milhões de cotas, 122 mil cotistas e que ele mostra suas taxas. Como ele é um fundo que atualmente está valendo 900 milhões, então a taxa até 500 milhões seria de 1 em 20. Entre 500 milhões e 1 bilhão, 1,10. E acima de 1 bilhão, ela cai para 1%. Então, ele está nessa faixa aí de 1,10% de taxa. Taxa de performance de 20%. Se conseguir bater IPCA, mais 6%. Taxa de performance deles. Continuando mais abaixo aqui, a gente vê alguns destaques de rentabilidade de 5% da cota. Contratos com vencimento após 2027, é 73% da receita do aluguel. E os contratos atípicos, 69% das receitas do fundo. Então, aqui a gestão vem falar um pouco sobre o cenário macro. Sobre o Fed lá nos Estados Unidos, ele ainda não para de subir as taxas. Parece que eles fizeram uma alta sem subir, mas já está com perspectiva de voltar a subir. Na Europa, o bicho está pegando lá também. Os bancos centrais da Europa também estão aumentando taxa de juros lá. E o Brasil meio que está indo no caminho oposto. Ele está de lado há muito tempo. Apesar de ser uma taxa cara aqui no Brasil, já está bem ansioso no mercado. Quando já vai começar a baixar essa taxa? Acredita-se? Numa queda, talvez, já na próxima reunião do Pocopom. Eu estou aqui mais abaixo, ele ainda fala da economia americana. Segue crescendo moderadamente. Sobre o PIB deve crescer em torno de 1,5% em 2023. Mais abaixo aqui, a gente vê sobre o Brasil, a opinião do gestor. Esse mesmo debate está ocorrendo no Brasil, que, curiosamente, vem liderando o ciclo de juros global. Foi o primeiro país a subir as taxas e também foi o primeiro país a encerrar o ciclo de alta. E, mais uma vez, pode ser um dos primeiros a iniciar o ciclo de queda, que é um resumo de tudo que eu falei agora há pouco. Aqui ele fala. Uma boa notícia é que o cenário para a atividade continua melhorando. Os números recém-divulgados do PIB do primeiro trimestre mostram um crescimento de 1,9% em relação ao último trimestre do ano anterior, bastante acima das expectativas, embora boa parte tenha vindo do setor agropecuário. Mais abaixo aqui, ele vê a visão deles a respeito da queda de juros, o que pode ser algo positivo para o mercado em geral. Então, aqui ele fala sobre atualizações gerais. Desde o final de março, o vindo vem apresentando uma forte recuperação do valor de sua cota, com valorização de aproximadamente 15% nos últimos dois meses. Mas isso não é só o vindo, tá? Isso é o mercado como um todo e o vindo também vem surfando essa onda aí. No mês de maio, o vindo recebeu uma multa de rescisão antecipada da DHL, locatário do Brooklyn Business, e devolveu o imóvel no final do mês. E foi de R$ 760 mil, que representa um resultado extraordinário de R$ 0,05 por cota. A partir de junho, a taxa de ocupação do fundo passará a ser de 94%. A gestão reforça, que já iniciou todos os reforços para a locação dessa área, que se encontra 100% imobiliado e pronta para a ocupação. Então, a vacância do fundo aumentou um pouquinho, o que eu ainda vejo com tranquilidade em relação a isso. Então, aqui ele mostra o imóvel que foi desocupado por eles e que está até imobiliado, pronto para ser ocupado, né? Um imóvel bem interessante, na minha opinião, né? Então, ainda em maio, o fundo anunciou distribuição de rendimentos nos valores de R$ 0,31, equivalente a um yield anualizado de 8,4%. O fundo terminou o mês com uma reserva de R$ 0,30 de resultado acumulado. Então, não está de todo mal, né? Aqui ele mostra o DRE do fundo. O fundo teve um resultado de R$ 5.790.000, equivalente a R$ 0,35 por cota. No referido mês, o fundo recebeu R$ 0,760.000 relativo a uma multa, o equivalente a R$ 0,05. A receita dos imóveis de maio totalizou R$ 9.521.000. O resultado financeiro foi de menos R$ 3.710.000, ou seja, R$ 3.710.000. Isso aqui é alavancagem, né? Despesas com pagamento financeiro. A distribuição de rendimentos referente ao mês foi de R$ 0,31. E o fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos, com a reserva não distribuída de R$ 4 milhões, quase R$ 5 milhões, equivalentes a R$ 0,30. Aqui ele mostra a sua DRE. Então, como é que é o resultado? Imóveis gerou R$ 9.521.000. Resultado financeiro, menos R$ 3.710.000. As despesas financeiras, R$ 3.100.000. Receitas financeiras, menos R$ 589.000. Taxa de gestão e administração, R$ 570.000. Então, vamos ver na prática o que essas despesas aqui, de R$ 570.000, representam frente ao total que o fundo receitou. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então, R$ 570.000 vezes R$ 100.000, dividido por R$ 9.521.000. Então, a gente vê que em maio, as despesas do fundo foram ali na casa de 6%. Uma taxa bem aceitável, na minha opinião. Continuando, ele mostra o histórico de dividendos. Durante um período, ele estava superavitário e, atualmente, ele está deficitário. Ele está sequer gerando esses R$ 0,31 que ele tem de resultado. Ele mostrou uma pequena melhora recentemente e está começando a gerar o resultado próximo do que ele está entregando. Então, por isso que a gestão optou por reduzir um pouco a guidance deles de R$ 0,34 para R$ 0,31. Porque o fundo não estava conseguindo gerar, recentemente, próximo desses R$ 0,34. Inclusive, não estava gerando nem próximo dos R$ 0,31. Dando continuidade aqui, a gente vê o seguinte. Estimativas de rendimento. Antes de eu dar continuidade aqui, eu vou falar a minha opinião. Recentemente, eu tenho dado, entre aspas, alguns pitacos a respeito de alguns fundos. Então, geralmente, quando eu dou alguns chutes, eu sou assertivo nos meus chutes. Tudo isso, entre aspas, lógico. Então, o que acontece? Eu falei sobre o fundo RPR11 que, assim que ele tivesse a mínima oportunidade, eles chamariam uma nova chamada de subscrição. Ou seja, eles tentariam fazer subscrição. E acabou que, recentemente, eles fizeram uma nova subscrição. Eu acho que, até o final do ano, esse fundo aqui também vai fazer uma subscrição. Eu acredito que não vai ter como. Até o final do ano, esse fundo vai ter que chamar a subscrição. E, inclusive, eu não sei como é que eles vão fazer. Ou vender imóveis, ou fazer a subscrição. E, se fizer, vai ser, provavelmente, abaixo do valor patrimonial do fundo. A parte de alavancagem do fundo aí pode ser que empate o fundo aí. Aguardemos para ver se é mais uma, entre aspas, mais um chute que a gente acaba acertando. Então, aqui ele mostra a guidance do fundo. A guidance do fundo está entre R$0,34 e R$0,30. E eles vêm conseguindo manter a guidance estimada por eles aí, que é o quanto eles estimam entregar. Aqui ele mostra sobre rentabilidade. Essa parte aqui, para mim, geralmente, eu não dou muita bola. Aqui ele fala sobre as negociações do fundo também. Isso aqui não é muito interessante para mim. Aqui ele mostra sobre a carteira do fundo. Geralmente, é nessa parte que você sabe se o fundo possui alavancagem ou não. Como que é a composição do patrimônio do fundo? Os imóveis que o fundo possui, valem? Eles valem quase R$1,350,000,000. Aí ele tem mais dinheiro parado em caixa, R$28,000,000. E aí ele tem a alavancagem que ele possui, de R$508,000,000, que é a dívida que o fundo possui. E a pagar e a receber, então ele tem a receber ainda R$20,000,000. Quando você pega todos a somar e tira a dívida, sobra um patrimônio de R$900,000,000. E aqui ele tem essa mesma representação na forma de gráfico. Positivo, positivo. Isso aqui desce, negativo. Sobe positivo. Total de patrimônio, R$900,000,000. Aqui abaixo ele fala um pouco das dívidas. E o que acontece? Quais os saldos devedores das dívidas? O imóvel da Globo que eles compraram, R$366,000,000 de saldo devedor. Esse BM336, R$61,000,000 de saldo devedor. O Redlock Lobo, R$56,000,000. O Crivino, R$14,000,000. E o Redlock Lobo, outro Redlock Lobo, R$9,7,000,000. Totalizando aqueles R$508,000,000. E aqui ele fala cronograma de pagamento. Finalmente eles estão começando a ser mais transparentes. O que acontece? De junho a dezembro de 2023, o fundo tem o principal de R$20,000,000. Juros e correção monetária R$24,000,000. Se realmente ele tiver que pagar todo esse valor aqui, esses R$44,000,000, o fundo não tem todo esse valor. Vamos olhar o quanto ele vem pagando por mês, para a gente ter uma noção. Aqui em cima a gente vê o seguinte. O fundo vem pagando a média de R$3,121,000. Eu não sei se essa receita financeira entra como tudo. Vamos supor que seja tudo. R$3,7 milhões. Então R$3,7 milhões dá R$37,000,000 em 10, mais R$40,000, R$44,000. É, então pode ser isso. Acho, então olhando ali, se realmente for os R$3,7 milhões que ele paga por mês, se ele está conseguindo pagar, pode ser que isso aqui seja o total que ele tem que pagar no segundo semestre. Então olhando dessa ótica, olhando dessa forma, pode ser que ele consiga pagar sem ter que fazer nenhuma amortização, não ter que fazer nenhum pagamento extraordinário. E aí, olhando dessa visão, pode ser que não haja necessidade de fazer subscrição não. porque se aqueles R$3,7 milhões for o total total da dívida, vai dar mais ou menos esses R$44,000,000 no segundo semestre. E ele vem conseguindo pagar isso aí, né? Então, enfim. E aí se você ver o ano inteiro que vem, se é R$44,000 metade do ano, aí vai ser mais ou menos R$80,000 e pouco do ano que vem inteiro, né? Então, tanto o ano 2024 e o ano 2025, a dívida ainda é um pouco alta e aparentemente ela começa a cair bastante em 2026 e vem numa crescente de novo nos outros anos. Então, a partir de 2026, tende a dar uma aliviada financeiramente para o fundo, né? Caso você tenha dúvida e queira saber melhor como é que funciona, entre em contato com o RI para saber se eles pretendem fazer subscrição ou não, amortizar parte dessas dívidas aí ou não. Seria interessante a gestão se manifestar a esse respeito. Os indicadores do fundo, aqui a gente vê o seguinte, o vinho e o mercado, né? O vinho de azul. Então, a média de contratos do mercado é na faixa de R$118,50. O vinho negocia mais barato, então por isso que geralmente a sua vacância é bem menor do que o normal de mercado. Ele negocia R$95,90 e a gente vê uma melhoria aí no decurso do tempo aí da média de contratos do vinho. Taxa de ocupação. Enquanto o mercado está com uma vacância alta, na casa de 25%, chegou a ser 30% mais ou menos de vacância, o vinho vem com a taxa de vacância baixa, né? Chegou a ser 4%, quase 4,2% e atualmente estava em 2,3% e aumentou um pouquinho isso aqui, né? E na de implência não tem ninguém dever no fundo aí, na de implência está zerada. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, Então, esses que estão rachurados aqui de azul, esses pontilhadinhos de azul, são os inquilinos que possuem contratos atípicos, e aí ele destaca aqui que 37% é a Globo, a própria Vinci, a Vinci é mais 8%, a Vitacom 12% e lá o Austral lá é 3%. Aqui são os demais inquilinos, os percentuais que eles representam. Sempre que eu falo sobre qualquer que seja o fundo de tijolo ou de papel, é importantíssimo você olhar esse tipo de informação. Note, a Globo representa 37% aqui das receitas. Então, esse é um ponto de risco que o fundo carrega. Se você decidir se posicionar nesse fundo, saiba que a Globo é um inquilino muito importante. Lógico, o contrato dele é de longuíssimo prazo, mas se a Globo decidir sair, isso pode causar um impacto severo ou severo nas receitas do fundo. Outro que tem alta exposição é o próprio fundo, então eu não vejo ele causando problema para o próprio fundo. E a Vitacom ali representa mais 12%, não é algo nada fora do normal. Então, um grande risco que esse fundo possui é a sua alavancagem, e o outro segundo risco é que a Globo é um inquilino de altíssima exposição. Contudo, acho que no decurso do prazo, esse fundo vai fazer duas, três, quatro, cinco subscrições no meio do caminho, vai crescer, e aí a Globo talvez não represente mais tanto do portfólio. Atualmente, 69% dos contratos que ele possui são contratos atípicos, 31% típicos, 30% dos imóveis estão no Rio, 70% em São Paulo, e aqui ele mostra toda a diversificação por segmentos que tem. Então, segmento do setor de comunicação, financeiro, construção, coworking e muitos outros segmentos dos inquilinos do fundo. Aqui ele mostra o prazo médio dos contratos, que é esse o alt, é o prazo médio de oito anos, a média dos contratos. Durante 2023, 2% estão vencendo, 2024 mais 1%, em 2025 vai vencer 23%, e aí a grande maioria só começa a vencer a partir de 2027, 73% dos contratos. Esse ano, 18% teve direito a revisionais aí, pra talvez tentar reajustar, em 2023 não vai ter mais nada, em 2024, 6%, 2025, 27%, e aí mais revisionais só a partir de 2028. Geralmente, quando tem renovatórias, elas ocorrem ali em janeiro, junho, julho, e a maior parte ocorre em dezembro. 79% dos contratos, dos ativos, possuem mais de 5 anos de existência, os imóveis, e 21% possuem até 5 anos, ou seja, imóveis mais novos, né? Então, também acho isso muito interessante. E o fundo, ele é DT em 98% dos seus imóveis, ele tem um controle dos imóveis, e apenas 2%, ele se posiciona de forma minoritária, ou seja, na maioria dos fundos que ele, a maioria dos imóveis que ele compra, ele detém uma participação majoritária, né? 87% dos contratos do fundo são indexados a IPCA, e 13% são indexados a IGPM. E aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui, ó. Então, esse imóvel aqui na Batorlomeu Mitri, lá no Rio de Janeiro, esse BMA Corporate Largo, aqui lá no Rio de Janeiro, aí aqui a gente vê em São Paulo, esse imóvel Oscar Freire e o Vita Corá, o BBS e o C&A Alameda aqui, esse LAB 1404, e o Cardeal Corporate, o Redlock Lobo, e a sede da Rede Globo, que foi tão problemática, tão polêmica aí, que muita gente não gostou, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações, e aqui eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz uma enorme diferença. Comenta aí para nós, e aí, você tem o vinho no seu portfólio? Você acha o vinho um bom fundo de tijolo, um bom fundo de lajes? Fundos de lajes hoje, tem muitos fundos, mas a maioria deles é difícil se posicionar, porque sempre tem uma ou outra questão, entre aspas, problemática para estar se posicionando. Eu sou cotista do vinho, e por enquanto, não tenho do que me reclamar. Os pontos de atenção, eu estou ciente deles, né? Aquela questão de alavancagem, a questão de inquilino ter alta exposição, tudo isso, para mim, é algo tranquilo, eu estou ciente desses pontos aí, então, para mim, não é algo que seja problemático, não, tá? Agora, o fato de eu ter esse ativo, de eu gostar do ativo, não significa que ele seja bom ou ruim, e também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí dois canais secundários, que a gente está tentando chegar a mil inscritos, o canal Amufi Infra, já conta ali com 327 inscritos, e o canal Amudicas, entrou em contagem regressiva. dos mil inscritos, agora, só faltam 21, vá lá no canal Amudicas e se inscreva, ajude-nos a chegar nos mil inscritos, estamos bem pertinho dos mil aí, desde já agradeço de coração vocês que vão lá e se inscrevem. Os nossos quatro canais, eles estão presentes em outras plataformas, considere lá, seguir, se inscrever, tudo isso é de graça e pra gente ajuda demais. Então, vá lá nas plataformas, siga, se inscreva, obrigado a todos vocês que colaboram, muito, muito obrigado. E eu não poderia deixar de agradecer e reiterar, obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira, vocês aí que têm feito doação para o Pix, vocês que se tornam membros, os membros carregam os canais aqui nas costas e vocês aí que têm adquirido os e-books. Tudo isso são formas aí de ajudar, de manter o trabalho que a gente vem fazendo, eu sou imensamente grato. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos, fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! Tchau! 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 Tchau!